Eu preciso de 5 vitórias aqui mais ou menos 5 vitórias Na verdade a outra eu fiz a conta errada, né? Era uns 6 Essa jazz aqui deve ser perigosa Só que tá usando Odd, cara Odd Rowan Sei não, eu acho que a minha comp ganha O dedo desse cara aqui, mas Ah, eu vou enfrentar ele, vai Não vai aparecer mais fraco mesmo É o que tamo tendo A CC dele tá mais forte que a minha Vamos ver de qual, velho A CC dele vai ultar primeiro que a minha Ai, se a Coco... Ai, a Coco não vai ultar Ai, oto, 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 oto Ai, meu Deus do céu, oto, tá bom Que pelo menos ela não... Não tome cá Agora ele lá é estoma 4, 5 Falei que minha comp ganhava, pô Não sei, eu não sou muito a favor do Odd aqui não, mano No PVP aqui não Não, nesse começo aqui Tá muito forte Ó Vamos lá Nossa, tem Florabeli Eu já não quero mexer Florabeli também Bem que eu acho que eu ganho... Opa 346 Não vai esse cara aqui mesmo Ele vai focar meu Toran Na verdade eu vou pôr o Toran pra cá O Odd de Caco... Nossa, mas aí não, 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 não É, tem que ficar de cá mesmo Tem que ficar de cá, de cá Na verdade 6 pode ficar assim É, lascou, né? Aquele focal, o Smoke é muito ruim Vou arriscar... Nossa, mas pior que a C Você vai ficar longe de tudo, né, velho Deixa eu ver o que eu posso fazer Se eu ponho aqui, vira ela Se eu ponho de cá, não vira Tá Apanha uma Tandra pra cá Apanha a Coco de cá Pronto Vou jogar assim Não é a melhor posição, não, mas... Fazer o que? Ó, o Roan já deitou uma vida Isso é extremamente bom Ai, Coco, você tem que o tanto de morrer, fia Utou Beleza Pronto Porque a C você não dá tanto dano, ó Quando a Coco uta, a C você não dá muito dano Aí a minha vai zaralhar agora Isso Tudo bem Matou o Roan Toran GG, GG, GG Tudo bem Continuar nessa pegada Ah, podia ganhar uns pontinhos bons, né Mas esse cara aqui, 346, deve estar bem abaixo Mais 25, tá Eu preciso de duas vitórias de 25 Duas vitórias de 25 aqui vai Que time peculiar Não vou arriscar não Deus me livre Nossa Nem a pau Nossa, eu vejo flor abelha Eu já Eu até Até fico emocionado Eu acho que eu ganho desse cara Não sei porquê Mas eu acho Ah, ele de novo Que beleza Ah, mesmo jeito, né Se vencer uma Mas nem é garantido Porque Se a Coco não utar Ó Olha lá O Toran nem Ah não, o Toran morreu A Coco não utou até agora Ó Aí dá uma zaralhada Ó Ih, tomei no botão É isso que é foda, véi Time A Coco não utou Ó Ah, meus caras tudo morreu É, aí a vala matou Aí foi foda A não ser que o Toran faça milagre Se o Smoke conseguir curar Ah, mas ele não pegou ninguém Que tristeza, hein, véi Nossa É E aí eu vou perder ponto pra caramba agora 49 Nossa senhora Tá, na teoria se eu ganhar 20 20 cada uma Eu preciso de 5 partidas Eu tenho 1 assim Que ainda dá Que tristeza, né, véi Olha, por conta que a Coco não utou Eu perdi o bagulho, véi Foda, né Ué, aí vira Não, mas que cara, hein E aí Pronto, tá resolvendo o problema Deixa eu ir lá e põe Ah, não Aí eu sei de cara Isso mesmo Isso aqui Isso aqui Mas aí eu sei que você não vai É, véi É, véi Isso eu posso ser de cara Pronto, resolvemos o problema Ah, o Tandre travou Aí é foda Ela tá ali só olhando Só assistindo Ai, véi Aí é foda Nossa, a Coco não vai utar de novo Se brincar eu perco Opa Não, 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 não Deleta o que eu falei Deleta o que eu falei 30 pontos Olha, se eu não tivesse perdido aquela Nossa E é mais 49 aqui Que foi o que eu perdi, né 70 Não, eu já tinha pegado Se eu não tivesse perdido aquela Já tinha ganho Já Eu não enfrentei esse cara aqui não, né Eu acho que é o ganho dele, véi Não sei se é Rowan, vai periando Só que é perigoso ele ganhar Porque ele tem muita aceleração Nossa Arriscado Ah, mas eu enfrentei esse cara aqui Ele tá sem cura Tipo, Rowan tem uma cura, mas Coco, linda Você tem que utar, meu amor Não queria te passar esse peso todo, não Mas assim, você precisa utar Ó o Vipiriano quase morto, ó Nessas horas que é bom a vala aí Já rebentava tudo Já Ai, puxou pra tudo Ah, pelo menos ficou pra cá Cadê o Smoke e o Tano? Tá bom, não sei se eu tô Nossa Não sei se a Zara leu todo mundo Ai, ai, ai Que perigo Olha o perigo Olha o perigo Ah, perdi Mano, o Smoke não tô na partida inteira, véi Que isso E o pior é que se acaba o tempo Dá um empate Eu não ganho Eu acho que morrer A Antandra não morre não Mas ela não vai conseguir matar não Ela morre sim Daí era do que eu falei Nossa Vai dar um tapa Dá um tapa Ah, ele chudou Dá um tapa, dá um tapa Meu amigo Nossa senhora A Antandra é prima dele Você tá ajudando Aí foi triste Mais 46 É, agora eu não pego mais não O sonho ficou perto Mas acho Acho muito improvável Agora Agora eu vou enfrentar qualquer um aqui Só pra Só pra acabar mesmo Conseguisse matar o Lucius Antes do shield Seria maravilhoso Nossa Aí tomei um amasso aqui, né Véi Pensar por causa da Coco Mano Era só a Coco Peltado Se a Laúta Nossa 50 pontos Eu perdi Puta merda Chico Se tu me quiseres Olha o designer Aí, ó Ai, mano Vamos ver se a Coco Vai ultar, né Deixa eu fizer uma troca aqui Isso Todo mundo veio pra pertinho Pra tomar dano da Céssia Muito bem Continuem assim Olha lá A Coco já ultou duas vezes Essa partida Era só ela ter feito isso Ah O campeão está mais perto Do que nunca O único problema Sou eu mesmo Ai, cara Eu perdi pra esse cara aqui Tomei um Pausaço pra ele Vamos enfrentar esse Rodrigo aqui Só aparece ele Vamos enfrentar Pior que ele tem uma flor abelha Fudida de forte Ela fica bem aqui, ó Olha essa merda Invocando esses bichinhos Pra me bater Deu tempo da Coco Tá Agora é só Eita Eu vou apelirando Só a Céssia Fazer a parte dela Agora Não, mas curou, hein Nossa Olha a flor abelha, cara Que isso, mano Brau É É 28 Se brincar Eu não vou durar Nem durar Lendário 3 Eu estava quase campeão Se eu sobreviver No Lendário 3 Hoje Está muito Batsu Quero enfrentar esse cara Primeiro cara Que eu vejo Que usa esse Esse riso aqui Correndo igual um doido Parece o Kled Véi Ó É A Céssia foi de berço Rapaz É Vamos ter que rever Os conceitos aí Estou tomando pau De todo mundo Que hoje Que porra foi essa Ontem faltou uma vitória Para o campeão Hoje Aí Eu vou acordar Lendário 2 Jesus Amado Eu perdi 4, 5 Partida Nossa E aí 1, 2, 3, 4, 5 E aí 5 Perdi 5 2, 3, 4, 5